Passou a ser possível alugar Pompeia. Os preços variam entre concertos e outros eventos. Casamentos e aniversários ficam de fora. Os interessados em fazer iniciativas nas ruínas da cidade poderão pagar 15 mil euros pelo aluguer do teatro, 10 mil pelos outros edifícios. As autoridades italianas dizem que só assim poderão pagar manutenção extremamente dispendiosa daquele que é um dos polos arqueológicos mais importantes do mundo. Para ser alugar Pompeia é obrigatório uma apólice de seguro e fazer um depósito antecipadamente para cobrir possíveis danos e pagar a segurança. Legenda Adriana Zanotto